Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quach, cientista de dados. Estou aqui com o meu colega Adriano para a gente conversar sobre inteligência artificial. Falar o quê de inteligência artificial? Tudo, um pouquinho de tudo. A gente está aqui trazendo curiosidades, novidades, enfim. Porque inteligência artificial, mais do que um assunto da moda, é algo que está presente no nosso dia a dia. Muitas vezes mais até do que a gente imagina. E para ajudar a gente nessa conversa, a gente sempre tem aqui convidados férias. É só a gente que manja muito do assunto. Como é um canal novo, a gente está querendo muito construir ele junto com vocês, para vocês. Então, a gente quer ouvir o que vocês estão achando. Vocês estão gostando? Está legal? Não está? Tem crítica, sugestão, dúvida, pergunta? Enfim. A mensagem que vocês tiverem para mandar para a gente, manda, entra em contato. Se você está assistindo a gente no YouTube, você pode deixar a sua mensagem, o seu comentário aqui na caixinha mesmo desse vídeo. Já deixa seu like também, se inscreve no canal para ficar ligado nas novidades. Se você está no Spotify, tem várias opções. Você pode ir lá no YouTube, aí se inscreve no canal da Unisoma lá e deixa o seu comentário. Você pode entrar em contato com a gente por várias redes sociais. A gente tem LinkedIn, tem Facebook, Instagram. Procura a Unisoma lá que você vai achar. Qualquer coisa, entra no Google, põe ali Unisoma Inteligência Artificial, que você encontra o site da empresa. Somos os top. É isso aí. Você encontra o site da empresa, que é unisoma.com.br. Lá também tem um formulário de contato, que você preenche com seus comentários. Fala que é para o pessoal do Deep Talks que vai chegar na gente. E a gente está super curioso para saber a opinião de vocês. E aí, Adriano, quem que tem aqui hoje para conversar com a gente? Olá pessoal, eu sou o Adriano Tomaz, especialista de negócios da Unisoma. E hoje nós vamos falar sobre scheduling. Maravilha, que termo bacana é esse, né? E claro, como a Mônica já comentou, sempre trazemos convidados top aqui, feras no assunto, para falar sobre isso. Até para nos ajudar a democratizar um pouco desse conhecimento sobre inteligência artificial. Temos aqui nosso convidado hoje, Jonas Rodrigues, formado em matemática aplicada e computacional pela Unicamp, é sócio e gerente executivo na Unisoma. Agradeço o Jonas já pela presença, pelo assistente do nosso convite. Temos também outro convidado, Eduardo Milanês, formado em engenharia mecânica pelo ITA, mestrado em pesquisa operacional pela Unicamp. Começou a carreira na Unisoma, teve uma passagem ali pela IBM, voltou para a Unisoma e hoje é sócio e diretor financeiro administrativo da empresa. Bem-vindo, Eduardo, bem-vindo, Jonas. A gente agradece muito a presença de vocês. E vamos falar um pouquinho aí, vamos entender esse assunto aí. Só fazer um comentário aqui. É chique, né? Formado no ITA. Chique. As pessoas chiquem. Ó, ó, ó. Aí sim. Aí sim. Chegamos no nível agora, hein? A gente estava tentando chegar lá, agora chegou. É o padrão da Unisoma. Padrão, padrão. Boa. Jonas, eu vou começar com você. Você sabe que a parte de modelagem matemática não é minha especialidade, né? Eu sou mais ali na estatística e tal, modelos de previsão. Então, eu entendo um pouco. Já ouvi falar, mas eu não sei muita coisa, não. Então, a pergunta, a primeira pergunta é a mais básica. O que é scheduling, né? Para que serve? Vamos pensar assim, numa empresa, né? Que tipo de problema dá para resolver dentro de uma empresa com scheduling? O que é isso? Legal. Scheduling não é um problema ou o problema do scheduling. É uma classe de problemas ali, de desafios das empresas. Eu vou citar alguns exemplos, né? Mas antes de eu falar do scheduling em si, né? Até fazendo um link no primeiro podcast que eu participei. É verdade, né? Se participar três, eu acho que pede música. Pode pedir a tradição. Tá, beleza. Então, já tem a tradição aqui. Aceita o convite para o terceiro ali para a gente poder pedir música. Mas a gente falou sobre inteligência artificial. A palavra, ela é muito ampla, né? Ela vai desde reconhecimento de imagem, passando ali por reconhecimento de voz, de sentimento e tal. E tem uma classe de problemas que tradicionalmente não se entende ou não se entendia como inteligência artificial. Mas é, né? Pela definição que são problemas que a gente consegue desenvolver ali algoritmos e ferramentas e soluções para tomar uma decisão melhor do que o humano tomaria, né? Em escala. Em escala. E eu tinha comentado que hoje a gente está colocando inteligência artificial em tudo. O scheduling é o tipo de inteligência artificial que nem a inteligência natural consegue resolver, né? Por exemplo, identificar gatinho em foto, né? É um top. Eu sei, eu consigo. Eu consigo, as pessoas conseguem, uma criança consegue, né? Os algoritmos estão ficando bons em reconhecer isso, né? Reconhecer voz e fala. A gente, inteligência natural, reconhece bem, né? Os algoritmos estão ficando cada vez melhores para isso. Scheduling é uma classe de problemas que ninguém resolve bem. Nem artificial resolve melhor que o ser humano, né? O ser humano é impensável a gente pensar em resolver esses problemas no papel, na caneta e tal. Pela questão do tamanho das variáveis de decisão, do tamanho do problema. Calma, calma, calma. Que você já falou de variáveis de decisão. Calma. Ainda a gente não declarou ali. Porque, exatamente, agora eu estou curiosa para saber que raio de problema é esse. É, mas o interessante, assim, é o que me fascina na inteligência... É o tipo de problema que me fascina na inteligência artificial. Que são problemas que não tem na inteligência natural soluções boas. E a gente precisa, de fato, ferramentas e técnicas e algoritmos para que a gente consiga extrair resultado, né? Que diabos é o scheduling, então, né? Em português, é agendamento. Então, todo mundo que for na escola tem lá o horário, professor, sala de aula que vai e tal. Se eu for em faculdade, né? Às vezes você está numa sala, você tem que atravessar o campus para poder ir numa outra sala, no outro canto e tal. É tudo problema de agendamento, né? O scheduling são problemas em que você tem um conjunto de ações ou tarefas ou operações que você tem que executar. E você quer sequenciar ou fazer isso de forma inteligente no tempo, né? Usando o exemplo da escola, né? Se você... Você pode ter lá 20 salas na tua faculdade, na tua escola. Você tem ali 35 docentes, os alunos e tal. Se você fizer um quadro de horários ruim, pode ser que não caiba a galera ali, né? Eu estou lembrando aqui na escola, né? Que tipo, as primeiras semanas de aulas, duas, três primeiras semanas, era sempre uma bagunça. Porque acho que justamente estavam tentando fazer esse ajuste, né? Porque você põe um professor aqui e aí, de repente, na outra escola ele tem horário, ele tem que mudar e não sei o que. Na Unicamp, sei lá, era sempre duas, três semanas. Era a gente saia de um lugar, atravessava, ia no outro instituto e tal. Aí o professor falou, olha, semana que vem vai ser na outra sala. Meio que ia ajustando até que estabilizava, né? Esse é um problema de scheduling, né? A gente tem alunos, professores e tal e sala de aula. Como é que a gente organiza isso no tempo de forma que caiba, né? Ou que coloque dentro do tempo. Então, o scheduling é isso. São problemas em que você tem um conjunto de tarefas, operações ou processos e você quer organizar isso no tempo, né? Muita gente confunde scheduling com planejamento e tal. Planejamento, ou quando a gente faz modelos ou algoritmos de planejamento ou nas empresas, é quando a gente decide ou define o que e como, né? Então, uma empresa de logística, por exemplo, uma empresa... A gente teve um projeto de scheduling em uma empresa ferroviária. Que produto eu vou levar, de que lugar para que lugar e em que quantidade e em que mês? Que é o que e o como, né? Se vai de caminhão, se vai de carro, se vai de avião. Isso é planejamento. Quando eu tenho um planejamento, um plano do que precisa ser feito, como é que eu executo esse negócio? O scheduling, ele entra no quando, né? Então, legal, eu vou levar esses produtos aqui do ponto A para o ponto B. Eu já sei a quantidade, eu já sei tudo, eu sei o que eu tenho à disposição, só que eu quero fazer esse planejamento de forma inteligente. Por conta do recurso que você tem também. Por conta do recurso escasso, né? Se desse para levar tudo de uma vez, ok. Levaria, né? Mas quais são os recursos típicos escassos, né? No caso ferroviário. Trilho do trem é escasso. Vagão. Maquinista, vagão, né? Se você planeja errado ali o que vai trafegar, pode dar conflito entre os trens e... No mesmo trilho? No mesmo trilho. Ótimo. Exato. Não vai ser bom. Não. Não vai dar certo. A experiência diz que não funciona. Então, você tem recursos escassos, né? E você precisa agendar e usar esses recursos de forma ótima. Gerenciamento de projetos é um outro problema de scheduling típico ali, né? Você tem tarefas num projeto para serem executadas, você tem colaboradores, recursos, você tem computadores, equipamentos, e principalmente você tem prazos, né? Então, como é que você entrega aquele projeto dentro do prazo, considerando todas as dependências entre as várias tarefas e os recursos? Às vezes, a pessoa que faz aquelas cinco tarefas são as mesmas, né? E aí, bate com outras... Ou, como é que você faz esse lego ali no tempo para que caiba no teu prazo? Esse é um objetivo típico, né? Eu quero caber dentro do prazo e, de preferência, usando menos recursos e tal, economizando grana. Você falou em problemas que você consegue resolver, né? Então, você citou alguns ali. O que você tem aí, Eduardo, aproveitando já o gancho daqui, que você, em termos de case, daquilo que vocês não conseguiram resolver, por exemplo, com o scheduling. Você falou de planejamento, né? Do que fazer e quando. E muitas vezes a gente começa a atuar já no... Fazer scheduling, às vezes, antes do tempo ali, né? Ou seja, você precisa primeiro planejar. Você lembra de algum case, assim, que vem assim de... Aquilo que não deu para resolver, ou seja, não dá para resolver o scheduling. Não dá para resolver esse problema usando o scheduling, que você precisa abordar de outra forma para depois você ter um... De fato, aí você tem um planejamento do scheduling. Você lembra de algum case, assim? Não, eu estava lembrando dos cenários que o Jonas estava descrevendo. Eu estava lembrando um outro tipo de aplicação que a gente desenvolveu dentro da Unisoma, que era para um hospital que envolvia a locação de enfermeiros, né? Então, fazia a escala de enfermeiros do mês que vem, por exemplo. Então, é um problema em que eu tenho uma disponibilidade de técnicos e enfermeiros. Eu tenho que escalonar eles no tempo. Basicamente, eu tenho que determinar as folgas, que dias que cada enfermeiro ou técnico vai folgar ao longo do mês. Eu tenho que ver a necessidade das várias áreas, área de internação, UTI. Quantos profissionais eu tenho que ter de manhã, de tarde, de noite, ao longo do tempo, em cada dia, dentro do meu horizonte mensal aí. E, obviamente, eu tenho uma questão de custo, né? Eu tenho que ter uma solução eficiente. Eu não devo ter, em nenhum momento, mais profissionais do que eu necessito e menos do que a legislação coloca, né? E eu tenho uma série de regras trabalhistas que complicam fazer esse cálculo todo. Então, na hora que eu considero as regras trabalhistas, não, o cara tem uma carga horária máxima. Ele não pode folgar só durante a semana. Ele tem que folgar, eventualmente, no fim de semana também. Então, na hora que eu coloco todas essas regras, eu tenho um problema muito complexo, muito difícil de resolver, né? Então, para isso, existem uma série de técnicas disponíveis aí que nos auxiliam na resolução desse tipo de problema. Agora, você comentou aí de problemas que são difíceis de resolver, né? Teve uma história peculiar uma vez que aconteceu comigo de... Eu visitei uma empresa da área de produção de alumínio, né? Então, isso faz muito tempo, lá na década de... No fim da década de 90. E depois... Então, foi apresentado para a gente, ó, a gente quer resolver uma série de schedule-ins ou de problemas de sequenciamento que a gente tem em várias áreas dentro da empresa, dentro do processo. Então, trefilaria, acabamento, laminação, cada uma dessas áreas tinha um schedule-in lá sendo feito manualmente, através do uso de planilhas e tal. E o engraçado, assim, naquela época o projeto acabou não evoluindo, né? E depois de 15 anos, exatamente 15 anos, eles me chamaram... nos chamaram lá de novo. Obviamente que era uma outra galera, um outro pessoal. E aí... Mas ainda referente a esse problema. É, o curioso foi isso, que eles apresentaram exatamente o mesmo problema depois de 15 anos. Então, assim... Isso mostra a dificuldade em se resolver esse tipo de... Principalmente quando você está trabalhando com problemas de sequenciamento em chão de fábrica, né? Que são os mais complexos que tem. É, então, assim, no caso... Não que não dá para resolver, mas, assim, existe uma dificuldade de alguns problemas, como você citou, do chão de fábrica, né? De produção mesmo. Isso já é uma... Não é um schedule-in... É da mesma forma, por exemplo, com uma alocação de salas, né? Você tem aí... Tem um planejamento integrado de outras áreas também, dependendo do que você produz. É uma coisa muito mais complexa, né? Então, quando você traz essa questão de... Não é que não dá para resolver, mas é algo muito mais difícil de se resolver. É, assim, pensando na técnica, né? O nível de complexidade, quando a gente está querendo resolver um problema desses, ele é muito maior quando eu estou fazendo... Estou tratando um planejamento agregado. Então, por exemplo, vou gerar um plano mestre de produção. Isso tem uma complexidade. Agora, entrar realmente em sequenciamento de atividades, a complexidade, o desafio computacional, é muito maior, né? Esse é um dos pontos que... É um dos desafios para a resolução desse tipo de problema. Um outro desafio diz respeito à questão da prontidão da informação necessária para... Perfeito. Para eu resolver o problema. Então, assim, se eu vou fazer um schedule-in de linhas de produção, e ele é um schedule-in super quente que eu estou fazendo a partir de agora, eu necessito de ter um sistema de apuração de produção em tempo real que me alimente... Para a tomada de decisão, de fato, ali naquele momento. Exato. Então, e isso é um desafio. Às vezes você até resolveu o problema tecnicamente, mas você não consegue esse sincronismo aí... Em tempo quente, porque assim... Ah, eu vou rodar agora, só que... Quando eu rodo a inteligência, eu rodo o algoritmo, eu rodo o algoritmo para resolver o problema, as informações já estão desatualizadas, né? Então, aquela solução está desconectada da realidade. Essa questão dos dados, onde a gente chegou a comentar isso, é sempre um problema. A partir de ciência de dados veio para talvez ajudar em termos... Estou falando mais... A gente já falou sobre isso em um outro episódio, e que às vezes o cliente acha que ele consegue resolver um problema, mas ele não tem base suficiente, dados suficientes. O Jonas também falou sobre isso em um outro episódio, sobre como você primeiro estruturar isso para depois, de fato, aplicar ali a programação. Acho que é um dos maiores desafios, talvez. É, e são vários fatores, né? Você tem a questão técnica em si, a classe de problemas, que são problemas combinatoriais, que é a classe que o scheduling pertence, a matemática ali em si, o algoritmo em si, já é mais complicado por si só, né? E aí, quando você junta isso no contexto de negócio, tem isso que o Eduardo falou, né? E também, scheduling, problemas de scheduling tendem a ser mais próximos da operação, né? E aí também tendem a ter mais níveis de detalhes e mais considerações e tal. Então, alguns contextos são bem controlados. Poxa, quadro de horários de escola é super controlado. Você faz uma vez... Você faz uma vez, fechou o semestre, encaixou e tal, acabou. Roda. Agora, quando você tem o lance dos enfermeiros e dos técnicos, talvez seja medianamente controlado, porque você consegue ali, enfim, ter um certo buffer, você não está no quente, que você tem que reagir agora, né? Agora, problemas de chão de fábrica, linha de produção e tal, você tem que ter uma quantidade maior de detalhes para capturar o processo, você tem que ter a temperatura do dado, como o Eduardo falou, você tem que ter a complexidade mapeada no algoritmo, ele tem que rodar rápido, né? Porque vamos supor que eu tenho o dado na mão, que eu tenho a informação, que tenha tudo bonitinho e tal, está lá. E eu rodo, ele demora uma hora e meia para me dar uma resposta, né? Então, tem isso também, né? Então, esses vários trade-offs é o que a gente considera quando a gente começa a resolver problemas de scheduling, né? Poxa, eu quero a melhor solução ou eu quero uma solução boa, rápida, né? Ou tem que trabalhar junto também com o negócio, com o cliente, tipo, olha, o que a gente pode simplificar, né? Tem coisas que não é 100%, é quase impossível, mas é quase impossível você mapear 100% um problema extremamente operacional, né? Então, como é que a gente consegue simplificar o teu problema, generalizar algumas coisas... Para dar uma resposta... Para dar uma resposta rápida. E rápida. Que provavelmente vai ser melhor do que você faria na mão também. Porque assim, cara, eu preciso tomar a decisão agora. Dificilmente o cara vai fazer no papel a decisão agora, né? O que é comum acontecer nas empresas é, ok, tem aquele cara com muitos anos de experiência e tal que já tem o algoritmo genético, que é ele, né? É ele, cara. Ele já tem as heurísticas e ele despacha. Pega isso, faz aquilo, não sei o que e plá, né? É ruim o plano dele? Não, mas também dificilmente vai ser o ótimo, né? Porque senão a gente podia arrancar o cérebro dele e, sei lá, tentar dissecar de alguma forma. Enfim. Ficou mórbido. É, calma. Você falou de um problema interessante que há uns tempos atrás, alguns anos atrás, na energia elétrica era assim, né? Na distribuição, lá no Operador Nacional do Sistema. Era muito da experiência do operador, da pessoa, do que propriamente o sistema dá dados ali para tomada de decisão. Então era muito mais, por exemplo, teve uma contingência em determinado lugar. O operador, com uma experiência de anos lá, sabia, eu vou precisar desligar aqui, fazer alguns ajustes ou desviar ali alguma coisa de geração, de transmissão para, de fato, minimizar aquele problema. Então ele tinha experiência, né? E traduzir isso para um algoritmo acho que complicadíssimo, né? Esse é o ponto. Eu estava pensando aqui, é uma pergunta mais ou menos por aí, porque o Eduardo falou de leis trabalhistas e tal. Então, assim, tem... Para você montar o algoritmo, tem uma série de regras que você tem que entender e pegar com o cliente, né? Como é que funciona isso? É relativamente fácil você chegar, o cliente sabe tudo que tem que colocar ali. Ou às vezes você está lá modelando e tal e aí, de repente, dá um problema e aí o cliente... Ah, mas faltou tal coisa e de repente você descobre que é uma regra fundamental do negócio que ninguém falou. Como é que funciona esse trabalho de puxar essa informação do cliente? Do que... Das regras que tem que estar ali. Eu acho que essa é mais a norma do que a exceção, né? Porque assim, você faz aquilo, é questão de heurística, né? A gente tem as heurísticas para tomar decisão, a pessoa faz aquilo há muito tempo. Cara, vamos mapear o teu processo, me explica tudo aí que você faz, como é que funciona. Explica e tal, a gente desenvolve. Na hora que a gente começa a dar resposta para ele, ah, não, mas isso aqui não pode. Por que não pode? Ah, por causa de nada. Porra, mas... Você não falou... Não, mas não é óbvio? Não é óbvio. Você não pensou nisso? Eu não pensou nisso. A solução já não contém para isso? 30 anos. É como óbvio. Eu tenho 30 anos de experiência e tem um mês que você está vendo isso aqui e você não viu isso? Exato. Então, isso é muito comum. É muito comum, tá. Por isso que a prática nossa é de desenvolver um protótipo muito rápido e já ir usando e rodando e testando é para capturar isso, né? Porque assim, não é porque a pessoa é de má vontade ou coisa do tipo. Não, é porque justamente para ela é óbvio e ela não fala. É conhecimento tasto, né? É igual como é que um marceneiro passa a arte da marcenaria para o outro. Antigamente era assim, né? Você não faz uma faculdade. Você vai lá acompanhando como aprendiz, vai pegando o jeito e tal. Você pega o jeito do ofício, né? Não tem como o cara escrever um manual de marcenaria e esperar que alguém leia e saia fazendo, né? Então, a realidade, o mais comum é esse, né? Mas também não é tudo, né? Enfim, os 20% que você precisa ali arrematar para entender o problema tem que vir dessa dinâmica de testar e validar com o cliente. É, mas é uma abordagem interessante, né? Faz um mínimo ali para sair rodando e vai... Porque as regras vão aparecendo, né? Ainda mais quando o que o Eduardo citou, né? Problemas que você está ali no quente que precisa mesmo de uma resposta rápida. Nem tudo está mapeado, né? E você tem que ter uma resposta rápida e apareceu um problema. E aí? O que você faz? Chama o operador e fala agora resolve aí. Ajuda o sistema, né? No fim da história. Nessa situação que você estava descrevendo eu lembrei de uma história também que hoje a gente tem alguns aliados para resolver esse tipo de problema, né? Obviamente que o conjunto de técnicas disponíveis é amplo, né? Então você tem as heurísticas, as meta-heurísticas, busca-tabu, simuleta e danilo. As próprias máquinas. Algoritmos genéticos e as máquinas também. Um dia eu chamo eles aqui só para explicar esses nomes todos, tá, gente? Que dá uma capacidade de processamento hoje que a gente não tinha tempo atrás. Então, agora, antigamente, como a gente não tinha esse recurso computacional e não tinha as técnicas, né? A solução era buscar muito heurísticas, né? Então eu lembro que tinha um problema de esqueda. Eduardo, você consegue explicar rapidinho o que é heurística? Uma heurística é, vamos dizer assim, é uma solução aproximada que você vai criar para resolver o problema baseado em sites. Você entende como que aquele problema é resolvido manualmente e aí o conhecimento tácito lá do programador, do cara que está carregando o piano é importante. E aí você pega ideias de como que ele faz, como que ele resolve manualmente o problema e você cria procedimentos computacionais que mimetizam ou simulam esse comportamento ali, né? Conjunto de regras, né? Então, você não garante que é ótimo, mas é um conjunto de passos ou o que você seguir é bom, né? Aí eu lembrei de um caso que era um problema de esqueda e de férreo, né? E esses problemas são os mais difíceis, né? Então eu tenho que programar as viagens, eu tenho um trem indo, daqui a pouco vai vir um voltando, então eles têm que se encontrar em pontos em que eu tenho possibilidade de desvio e tal. Sem muita demora, né? É bastante difícil resolver esse tipo de problema. E aí o cara fazia na mão o negócio lá, né? E aí eles ficaram três dias filmando, literalmente, o cara fazendo. O pessoal, assim, ficou filmando mesmo, resolvendo manualmente e o pessoal tentando extrair o máximo possível. Porque o cara fazia aquilo há 30 anos, né? Talvez eles não saibam nem explicar. A coisa fica até muito rápida, né? É, o problema é exatamente esse. A pessoa não consegue explicar, né? O que ela... Colocar tudo ali pra dizer por que é assim, por que é assado e tal. Por que ela tomou aquela decisão? Aconteceu o que pra você tomar aquela decisão? Qual foi o gatilho? É como se fosse uma calculadora específica na cabeça dele pra resolver aquele tipo de problema ali, né? Fantástico. Eu falei do operador nacional do sistema lá que tinha, né? Essas pessoas. E aí a gente acompanhou, eu participei de um pouco desse trabalho, de ver e entender isso. E era fantástico, era mesmo isso, assim, acontecia um problema e a pessoa parecia que tinha aquilo já mapeado. Qual era a solução? Não sabemos se a solução era ótima, mas ela resolvia. Então, alguns colegas brincavam, caramba, não é possível que o sistema para de pé, o sistema nacional inteiro para de pé porque tem uma pessoa lá que tomou essa decisão. E era isso. E era isso, né? Fantástico. Ficava chameando, ligando, planta. Ficava pensando nas coisas e fazendo, tomando decisões. Poxa, óbvio, evoluiu, né? Estou falando isso de alguns anos atrás. E tem hoje ferramentas que dão, que ajudam a tomar decisão. Mas muitas vezes ainda é a pessoa que fala eu quero ir por esse caminho porque eu sei que já no passado eu já resolveu assim, já deu certo. E vamos continuar, né? Por outro lado, esse tipo de de conhecimento ele também é enviesado. Sim, completamente. Então, o cara ele aprende a lidar com as situações ao longo do tempo e ele deriva um conhecimento ali. Mas é ali que nem o Jonas comentou. Ele não consegue ver todas as combinações, todas as alternativas, né? Então, quando você tem uma solução computacional, você muitas vezes surpreende, né? Esse programador surpreende a empresa na medida que você consegue indicar formas diferentes de resolver aí o... E trazer um resultado diferente e mais rápido. O puzzle ali agregando valor para a empresa, né? Daí o valor desse tipo de... Isso é muito legal, né? Eu particularmente gosto quando a gente tem esse confronto, né? Participei de um projeto há uns dias atrás e tivemos essa reação. Acho que foi fantástico. Onde o cliente falou, poxa, que ótimo. Euréca, né? Que resultado ótimo. Nossa, isso... Não tinha nem noção que era possível. Não tinha noção, é. Exatamente. Muito legal. Ô Jonas, o Eduardo contou já algumas histórias aqui. Você também deve ter história para contar. Tem aí um projeto legal, bacana que você participou com o Scheduling para contar para a gente? Eu tenho um que foi bastante desafiador e eu tenho um corrente que está sendo bastante desafiador também. Eu posso falar um pouquinho de cada um, né? Então... O maior tempo que eu trabalhei com o Scheduling foi na área acadêmica mesmo. Então, a gente tem soluções ali de Scheduling para os dois maiores grupos educacionais do país, né? Para Croton e para Edux. Então, imagina o que você é planejar, né? Como é que você vai colocar 300 mil alunos em cada um dos grupos nas salas de aula, não sei o que, em centenas de campos espalhados pelo país, né? Então, fazer isso na mão. Dá para fazer... Dá, antigamente fazia. Tem softwares para isso. Mas você fazer isso em escala e de forma eficiente é bem desafiador, né? Então, desde 2014, a gente tem essas soluções de Scheduling. Tem o timetable clássico, né? Que é isso que eu falei no começo. Como é que você coloca os alunos na sala de aula e tal. Mas aí, a gente deu uns passos além e a gente começou a colocar vários puxadinhos nesse Scheduling ali, né? Porque, poxa, legal. Vamos colocar os alunos e os docentes na sala de aula. Mas, quem disse que essas são as melhores disciplinas para serem ofertadas nesse semestre, né? Então, às vezes, quando você resolve um problema de Scheduling... Vai puxando o outro, né? Vai puxando o outro. Você vai, ah, legal. Esse cara aqui está dominado. Beleza, mas... E o input desse cara aqui agora? Então, a gente foi expandindo o processo. Hoje, a gente tem uma cadeia de planejamento ali que começa desde lá da base, né? O Scheduling da grade dos alunos. O que a gente vai oferecer nos semestres e tal. Por quê? Porque eu tenho espaço físico disponível, eu não tenho. Tenho docente, não tenho. O docente ao longo do tempo, quais são os skills dos docentes, né? Qual que é o perfil de docente que eu quero ter? Então, aí já começa a fundir um pouco Scheduling com planejamento, né? E por que se dá esse trabalho todo, né? Porque pode fazer a diferença entre você construir um campus novo ou não, né? Poxa, o meu prédio é suficiente ou preciso alugar o prédio do lado para fazer um curso, né? Daqui a pouco, como eu estou planejando, eu consigo aumentar em 40% as ofertas dentro de um mesmo prédio, né? Simplesmente porque eu otimizei. Ou eu consigo otimizar a utilização dos meus docentes, né? Eu consigo pegar, por exemplo, e garantir que o Adriano, que é um docente, ele fique com mais dias na semana, com aulas e garanta a fidelidade do docente, enfim, traz mais qualidade. nos dias que ele pode, nos dias que o aluno, maximizando, de repente, a gente quer que o aluno, por exemplo, esteja em mais disciplinas, né? Porque às vezes ele tem quatro para fazer e as quatro caem no mesmo dia. É verdade para o próprio aluno, né? Você estuda em uma instituição particular. Se você está em uma pública, é mais tranquilo porque assim, meu, não tem, aí você tem seis semestres, sete semestres e tal. Acontecia isso, né? Eu queria fazer disciplina e aquele semestre não tinha, desculpa. Aí eu fazia uma menos. Agora, você está em uma instituição privada, você quer pagar e acabar com a quantidade mais, o menor tempo que você quiser, né? Poxa, não ter disciplina para você também é complicado. Então, como é que eu garanto que os alunos tenham a maior quantidade possível de ofertas para escolher, o meu prédio caiba mais ofertas sem eu ter que criar mais espaço ou quebrar sala e tal e como é que eu consigo fidelizar os docentes e tal? Então, assim, é um problema complexo. Bem complexo. Esse é um caso e o outro, eu vou falar bem rapidinho que é, a gente está fazendo um scheduling além de uma empresa, uma multinacional de fungicidas e ele estava com a seguinte pergunta, poxa, eu quero saber onde que está o gargalo da minha produção, né? Porque a gente faz um plano mensal, aí eu lanço do planejamento, né? Ó, vem lá dos headquarters lá, vocês têm que produzir isso, têm que envasar aquilo e tal dentro de um mês, né? Só que aí, um mês a gente não entrega, a gente entrega em um mês e meio e tal, a gente está com dificuldade de bater a meta, só que a gente fica com aquele feeling que era para dar. Só que eu não sei aonde está estourando, né? Então, aí, eu e o Juninho falaram, sei lá, dois meses a gente consegue fazer um estudo, né? A gente está no quê? No quinto mês fazendo o tal do algoritmo aí, às vezes... Porque esse é um problema bem cascado. É um problema cascado. Esse é o exemplo do problema em que a gente entende bem o contexto do negócio, né? E aí, o algoritmo em si dá uma rasteira, né? Perfeito. Então, a gente está quase lá, mas qual que foi a abordagem nossa? Olha, é difícil olhar para a linha de produção e falar se você precisa de mais tanque, menos tanque, se as vazões estão adequadas ou não. Eles têm lá 40 tanques, vários produtos em vase e tal, e tudo isso fluindo, né? Então, qual que foi a nossa proposta? Vamos construir um algoritmo de scheduling onde ele pega o teu plano, porque o plano é dado, recebido, e ele faz o scheduling da tua planta. E a gente usa esse algoritmo para rodar uma série de cenários e analisar. Porque uma vez que eu tenho um algoritmo, e aí eu posso usá-lo para estudar, eu não preciso usá-lo na operação. Então, qual que é a ideia? Pega o teu plano mensal e coloca o dentro do nosso algoritmo. Poxa, o meu algoritmo entregou em 20 dias? Ah, por que o algoritmo fez em 20? Não, estou esperando, tá? Olha o ganho. Ele não conseguiu ainda. Um mês e meio para 20 dias, olha. Mas é a ideia da abordagem, da gente usar o scheduling para o estudo. Por quê? Está vendo? Já vendeu para mim, o negócio já comprei. Se eu confio nas regras do algoritmo e o meu plano de 30 que eu faço em 40, o algoritmo me entregue em 20, das duas uma. Ou você olha para o algoritmo e critica, não, você não está considerando isso. Está escritando isso. Aí a gente vai e considera, até você falar assim, ok, o output do algoritmo faz sentido, e de fato vocês estão entregando em 25 dias. E se faz sentido? Como é que funciona essa análise? Esse é um ponto legal. Faz sentido para quem? Para aquela pessoa que já conhece o problema? É, assim, uma característica legal de problemas combinatoriais é que quando você é exposto a uma solução, você bate o olho e sabe que ela é boa. Então, você não tem dúvida. Ah, igual o quadro de horário, não dá, eu não sei se dá ou não. Colbe. bota aí, colbe, né? É isso. Pô, eu preciso encher a carga num caminhão. Aí você vai lá e faz um algoritmo. Cara, eu não sei se vai dar certo. Bota as caixas lá dentro, né? Então, assim... Eu provoquei porque é exatamente isso, né? O problema é difícil, modelar é difícil, mas a solução é óbvia. Quando você tem na mão... Uma vez que você mostra, puta, é mesmo? Então, assim, e se eu te dou duas, você consegue bater o olho e escolher a melhor. O difícil é achar a tal da solução. Então, a proposta nossa foi essa, a gente faz um algoritmo, porque aí a gente roda vários planos mensais, porque se o nosso algoritmo sistematicamente consegue bater a meta, significa que o problema é realmente complexo e como vocês não têm uma ferramenta, de fato, leva 40 dias. Ou não, pode ser que o algoritmo leve de fato 40 dias, mas eu tenho um algoritmo agora, então eu vou lá e brinco, deixa eu mexer com a vazão desse tanque, deixa eu botar um tanque a mais, deixa eu tirar esse tanque, deixa eu ligar aqui. Então, uma vez que você tem um algoritmo que faz o scheduling, ele pode ser útil na operação, é o caso mais comum, né? Mas pode ser que a gente possa usá-lo como ferramenta de estudo para poder provocar ali, porque é muito mais fácil a gente pegar um algoritmo validado, né? E numa planilha de Excel, botar um tanque a mais e testar, do que falar assim, cara, vamos ver se um tanque resolve, pega um tanque lá, constrói aí uma torre, ou pega uma caixa d'água lá, bota, você não faz isso no mundo real, né? Ah, não deu certo, tá? Desencana, vamos tentar outro. Esse caso é legal por isso. Aí o que eu falei que eu fui juninho ali na estimativa, que na descrição original do problema, eu falei, ah, sei lá, um estudo de dois meses deve dar, né? Mas aí o problema é, na hora que você abriu a tampa ali, saiu um monstrinho ali dentro. Mas estamos quase lá. Mas aí é legal, assim, é o tipo de desafio que me motiva. Bacana. é o tipo de coisa que... Esse projeto vocês estão trabalhando junto, o Eduardo também estava... Sim, sim, sim. Tem algum, o Eduardo comentou de alguns, né? Até puxando, o Jonas comentou também de algumas aplicações. Tem alguma aplicação que você lembra de também, de algum projeto que você já participou, que a gente não citou aqui? Essas foram as principais, talvez, que a gente já resolveu dentro da Unisoma, né? Não, tem várias outras. legal. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz na Unisoma foi um problema de scheduling, né? E acabou virando a minha tese de mestrado, né? Mas legal. Eu resolvi primeiro e depois eu convenci o... O professor. O professor que aquilo ali era uma tese, né? Fantástico. E foi, era um problema de scheduling, de sincronização, de coleta, de lotes de aves, de frangos, para levar para o abate. Uma coisa totalmente mórbida, né? Então, acontecia que dentro do dia eu tinha as equipes que iam até os aviários e coletavam esses... os animais, botavam gaiolas em cima do caminhão e levavam para a planta, para o frigorífico, né? E a velocidade com que essas... essas aves eram coletadas e apanhadas era menor do que a velocidade com que elas eram abatidas lá dentro do frigorífico, né? Então, eu tinha que fazer uma programação de sincronização, de chegar lotes diferentes ao mesmo tempo, de forma que eu tivesse um estoque baixo na fábrica, né? E com isso, eu conseguia minimizar o tempo de jejum do animal, né? O animal antes... Dado que ele ia entrar em abate no outro dia, ele tinha que entrar em jejum. E se eu mantivesse... Se esse jejum se alastrasse muito, eu começava a ter estresse do animal, começava a ter mortalidade. Então, esse jejum tinha que ser minimizado, né? Então, na época, como os recursos computacionais eles eram... mais escassos, né? A solução que a gente acabou derivando para esse problema era uma heurística, né? Que fazia essa sincronização. E aí, a gente implantou isso em várias... Em várias unidades de uma empresa muito grande de produção animal aqui no Brasil, permitindo essa otimização, vamos dizer assim, aí de redução de mortalidade, de estresse dos animais, né? No dia que eu expliquei para a minha filha o que eu fazia, eu expliquei minha tese de mestrado para ela, ela ficou decepcionadíssima comigo, né? Você leva os animais para morrer. Que coisa mais... Mas eu esperava minimamente estar contribuindo com alguma coisa. Ah, sim, sim. Eu pensei no título da tese, né? Maximização da taxa de abate sujeita no CDK, blá, 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 né? Mas tinha uma incerteza grande nessa história, né? De... Da carga chegar, de fato. Quer dizer, tem uma estatística, uma previsão ali bem complicada até, né? É, eram... Não, até que era razoavelmente... É... Eles eram razoavelmente pontuais, né? Ah, ok. Então, uma vez definido, ó, aquele lote vai apanhar três da manhã. Então, as equipes iam para lá e o processo funcionava razoavelmente como um reloginho. O que podia acontecer era assim, ah, naquele dia choveu, a estrada de acesso para aquele local ficou inviável. Você sabe que a hora que você falou de pegar. E aí eu tinha que reprogramar, né? Sim, reprogramação. Tem que buscar às três da manhã. A primeira coisa que eu pensei, nossa, estrada de terra, nossa, se chove. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Porque... E acontecia com bastante frequência, né? É, imagino, imagino. E aí tinha que fazer a reprogramação da atividade, né? Botar um outro cara no lugar ou mesmo reduzir o abate, enfim. Tem que fazer os ajustes, né? Tinha que ter alguma solução, é. Esse foi um problema. E um outro disquedulo em que a gente tem trabalhado já há algum tempo é na área de produção de margarinas, né? E oleosos. É para uma cooperativa brasileira de grande porte, né? E a gente desenvolveu um schedule de chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Então, a gente está vendo pedidos, eu estou vendo os equipamentos, eu tenho recursos de produção, recursos compartilhados, mão de obra, a gente vê as capacidades de produção, o encadeamento, né? Da produção por vários equipamentos, desde a... Por exemplo, no caso da margarina, desde o esmagamento da soja, passando pela neutralização, emulsão, então até chegar no produto final, a margarina. E aí entram muitas regras bem específicas ali. Então, por exemplo, se eu começo a fazer durante a semana numa linha de envase, por exemplo, se eu começo a fazer uma margarina de... em algum momento eu estou fazendo uma margarina com 80% de teor de lipídio, dali para frente na semana tem que ser teor de lipídio, né? Então, são regras que acabam deixando o quebra-cabeça mais difícil ainda de ser resolvido. Fantástico. E aí é típico também aparecer tempo de setup, né? Se eu fiz tal produto, na sequência eu não posso fazer outro, porque eu tenho que limpar primeiro, né? Ou então, não, independente do tempo que passe, aquele produto tem um contaminante que eu só posso fazer o próximo se eu passar um terceiro ali no meio, porque aquele terceiro tem uma propriedade que limpa, né? E que permite ter aquele primeiro contaminado. Exato. Que permite o contaminante antes e limpa o tanque para o seguinte. Só que aí eu tenho os meus insumos ali. Às vezes tem uma programação de chegada também, né? No caso de margarina de soja e tal. Estou fazendo um schedule ainda além de produção. Eu tenho um estoque, beleza, mas e a programação do que está para chegar? Exato. E a programação da data que eu tenho que estar com aquela margarina pronta para ir no caminhão para cumprir um contrato. Então, você tem nas duas pontas, né? É um monte de coisa. Insumo vindo, demanda de contrato, passivo de multa, se você não entrega no tempo. Os teus equipamentos, as regras internas e tal, você bota tudo isso num caldeirão, né? Lote de produção. Lote de produção. Às vezes eu não posso fazer um produto num determinado dia, porque eu não vou ter a matéria-prima suficiente. Então, isso tudo tem que ser olhado ao mesmo tempo. Se eu resolvo fazer aquele produto, esse de loja de produção, eu tenho que fazer em bateladas ali. Então, uma batelada de 10 mil litros, por exemplo. Tá, mas se eu tenho a demanda de 5, né? Então, eu faço isso e estoco aqueles 5, o que eu faço com aqueles 5 que eu estoquei? Então, quanto que eu olho no futuro para saber se aqueles 5 vão ter uso ou não? Aquela decisão vai ser afetada agora, né? Acho que hoje ficou muito legal que eles trazerem essas experiências, esses exemplos. Exemplos, foi fantástico. muito bacana. A gente agradece aí. E o tempo acabou, né? Infelizmente, já estamos no nosso tempo, né, Mônica? Estamos estourando aí, mas, enfim. Você vem a terceira vez, né? Para pedir música, então... Ah, sim, a gente... Já vamos programar aí, Eduardo. É, na próxima a gente deixa um tempinho. Um tempinho no final do episódio para a música acontecer. Obrigada, Jonas. Obrigada, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, muito obrigada que vocês estão ouvindo aí a gente, assistindo no YouTube. De novo, se vocês têm comentários, dúvidas, sugestões, perguntas para os dois, né? Inclusive, pode mandar que a gente encaminha e dá um jeito de responder. Problemas legais também, né? Se você está ouvindo aí, tem um problema de esquerda... Tem um problema bacana atrás para a gente. Puxa um curto a boca. Eu sou fascinado por esse tipo de problema. Se for muito difícil, eu chamo o Jonas. Ah, sim. É, com certeza. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Jonas gosta realmente de resolver esse tipo de problema. Dá para sentir o entusiasmo aqui. Então, chama a gente aí que a gente passa para ele. Né, Jonas? Fechado. De novo, para quem está assistindo no YouTube, você pode entrar em contato aqui na caixinha de comentários desse vídeo mesmo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal da Unisoma para estar sempre recebendo nossas novidades. Para quem está no Spotify, você pode procurar a gente, né? A Unisoma, nas mais diversas redes sociais, inclusive no YouTube. Você pode entrar lá, já se inscrever no canal também. Pode ser Instagram, LinkedIn, Facebook. Na nossa página é importante. Nossa página tem, né? Ah, inclusive, na nossa... Legal isso. Na nossa página, você tem também um link lá para o blog da Unisoma, onde a gente tem diversos artigos de vários assuntos, inclusive de scheduling, né? Tem cases, tem explicações lá. A gente vai separar alguns artigos legais e deixar aqui na caixinha de comentários do YouTube. Tá? Se você está ouvindo a gente no Spotify, dá uma passadinha lá no YouTube também para você ver esses links e conhecer um pouco mais sobre scheduling. Isso aí. Certo? Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigada.